Não se vi falar do concílio de mas Idêntico à inveja Mas esse que tem nada a ver A boi fêmea de minha terra Rapper, imperador Está ali com o Alba e Ress Presta atenção Mãe tipo postura, cabo, troca, cabo, pessoa Me acusa as bandas Tenta ser de mim, der de cara Tem respiro, tenta ser de uma especial Mãe tipo tradição, dinha dona Vou para dormir e amanhã vou dormir lá Mãe tipo tradição, dinha dona Vou para dormir e amanhã vou dormir lá Primeiro, desculpão, não me tem na dúvida Vivi que dignidade, não falou aquilo é próprio que vida Carra-me isso um chance, tu não leva um papo sério Ninguém é que aproveita o carguinte nesse erros Não tem estado no ideal, não há atos incorretos Pior de tudo, menta um pouco, bocana luta para mudar Bumice ganha asas, pabua tudo ruas Simba para falar mengeres, no fim de manga deles E tem mengeres de postura, aqueles com o corpo se é pérfile Tudo que é que não falam, não trataram por pessoa Gostar te a mirar no ambiente, não andar de forma à toa Tempo na binge e o galgo, bocana, binote a espaço É coisas que vou na copia, assim, em males de outros lados Sempre que eu saio de casa, é normal para o chamado Com família é pobre e a espera de um nabó Um homem que está a missa e mulher que passa na manga de um monstro Mantei por postura, cabo, troca por pessoa, bacuzas, banda Tenta ser de mulher de caráter, respiro, tenta ser de uma especial Mantei tradição de uma dona, vou parar a dormir e amanhã vou dormir lá Mantei tradição de uma dona, vou parar a chamar e amanhã vou chamar lá É claro que eu vou linda de cabeça os festos Irá o homem olha o e cá me estiu Seria o beleza e ir adiante Me tenta refletir, nisso um vez Tenta mudar a história para mim, não joga Tempo que anda perando, irá demais, não vai Aposta na boa formação E chave para o futuro, vai ajudar Manga de caras na boa vida, é que a solução Bicho te sabe, leva a bom vida, mas é a tua carta passa a ter Pensa tudo para amanhã O bem cedo, dona de bom nariz Mantei por postura, cabo, troca, cabo, pessoa, pacusas, banda Tenta ser de minha mulher de caráter, respiro, tenta ser de uma especial Mantei tradição de uma dona, vou parar a dormir e amanhã vou dormir lá Mantei tradição de uma dona, vou parar a chamar e amanhã vou chamar lá Cada dia que eu sou na mans, vou mais na pirro e rumo Vou não mexer em casamento, entra um pouco no corpo Para pensar na provoca, arrugla, roupas curtas Assim que eu estava em mercado, com traseiras toda na rua E de volta de beleza, vale o pensamento Pus sentido na escola, buburo e conhecimento Idade tá passa rápido, aproveita tempo Bubeleza sim, e cu saco de atirmenti Beleza é ca primário, e é isso que eu tenho que entender Bu mudativo, é modelo de vida que eu adota, pois não tente o teu Amém ca contra bo, aliás não saco bo Morde a bu vida goce, e só pensa na festa Minha era uma boa forma, cada dia já é festa Tem paciência para, bu pensa, respeitosamente, rende um bom querença Mante, bu postura, cabo, troca, bu pessoa, abacusas, bandas Tenta ser de mim, der, de cara, até respiro Tenta ser de uma esfecia Mante, tradição, dinha dona, vou para dormir ali Amanha vou dormir lá Mante, tradição, dinha dona, vou para dormir ali Amanha vou dormir lá Mante, tradição, dinha dona, vou para dormir ali